Eu tô num parque aquático gigantesco e você tá assistindo o primeiro esconde-esconde das cores desse canal. E hoje eu chamei meus amigos youtubers pra um mega esconde-esconde das cores. A regra é simples, eu vou girar uma roleta e de tempos em tempos uma nova cor será proibida. Quem tiver na cor proibida tem que trocar de lugar e ainda vai ganhar um efeito negativo. Nossa, geléia, mas já imaginou cair azul? O parque inteiro é azul quase. Então vocês torçam pra não cair o azul. Vamos ver, a roleta tá girando. E a primeira cor proibida é o amarelo. Ih, rapaz! E eu quero fazer um agradecimento especial ao Caveira Country Park que permitiu a gente gravar esse videozão. Tá valendo e vocês têm um minuto pra correr. Vai, 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 vai! Eu encontrei, eu encontrei o melhor lugar. Nossa, olha isso daqui, mano. Eu tô dentro da porta do dinossauro no todo do parque. 30 segundos restantes, rapaziada. Tá, onde será que fica a porta disso aqui? Achei, mano. Olha, é um buraquinho, mano, quase que imperceptível. E o bom também é que tá 100% fechado. É preciso me esconder. Beleza, fechei. Eu descanhei o que não tá acabando, meu Deus do céu. Tá com medo, rapaziada. 3, 2, 1, valendo. Vambora, vambora. Quem ia molhar com esse lançador de água tá eliminado. Ai, eu só tenho 45 minutos pra encontrar todo mundo. Vamos, 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 vamos. Mano, o geléia tá ali, velho. Eu consigo ver ele. Meu Deus do céu, ele nem imagina que eu tô aqui dentro, cara. Eu consigo ver ele pra uma flechinha. Aqui eu tô muito exposto. Vou voltar um pouquinho. Aqui no meio do mato é perfeito. Se o geléia passar por esse caminho aqui, eu consigo me esconder. Sempre que alguém for eliminado, vai sofrer uma punição. E o último escondido ganha um kit com a nova coleção de cadernos do geléia. Mano, eu vou procurar naquele dragãozão lá. Com certeza tem alguém lá, mano. Não é possível. Tô escondendo passos. Por favor, tem alguém aqui. O Vini, o Vini, corre atrás dele. Corre. Corre. Vem, vem, vem. Malhado. Encontrei. E bem rapidinho, o primeiro escondido já foi eliminado. Além de ser o primeiro eliminado, toma uma torta na cara. Eu já tô sorteando a próxima cor e caiu na cor vermelha. E o efeito negativo pra quem tá na cor vermelha é o sino. O jogador terá um sino amarrado na perna que fará muito barulho. Tá, vou fazer mais ou menos assim, meu Deus do céu. Vai acabar com a minha calça. E eu preciso encontrar o outro canterijo porque aqui era vermelho. Agora eu vou ter que sair dessa cor e vai ser impossível sair daqui sem alguém me ver. E eu ainda vou ter que andar com o sino grudado na minha perna. Opa, eu tô ouvindo alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Calma, calma. Aline, meu Deus. Corre, 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 corre. Corre, corre. Eu vou ter que molhar ela, mano. Vamos, 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 vamos. Ela tá ali na frente. Ela tá ali na frente. Ah, a gente pega aí, Aline. Vai estragar minha maquiagem. Dois participantes de oito eliminados. Agora só restam seis. Nossa, eu consegui escutar o gelé pegando Aline. Eles tão lá embaixo. Caramba, mano, esse parque é muito grande. Eu não tô achando a galera. Será que tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Ih, tem ninguém. Achou essa caixinha misteriosa ainda, mano. Ah, não vou mostrar o que tem dentro dela. Sim, eu espalhei pelo parque algumas caixas misteriosas com vantagens especiais pra quem encontrar primeiro. Atrás do rabo ali, ó. Tem uma caixa ali. Peraí, peraí. Onde é que ele tá? Tá vendo ele? Nossa, ele tá lá muito longe, muito longe. Peraí. Pera, eu vou tirar isso aqui. Pera, pera, pera. Volta, 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 volta. É uma roupa de camuflagem? Nossa, mano, isso aqui é perfeito. Falta só colocar a calça. Eu virei um verdadeiro mestre do esconderijo. Eu tenho que encontrar o mato agora pra me esconder. Mano, olha isso aqui. Oxe, tô no meio esconderijo de todos, vou jogar lá um onlinezinho. Não quero saber de nada. Meu Deus do céu. Aí, mano, eu vou procurar aqui atrás dessa máquina. Nossa, eu achei que isso aqui era uma máquina de sorvete. Será que tem alguém aqui dentro? Não, mano. Como que não tem ninguém aqui dentro, cara? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eles estão indo embora. Eu preciso muito, 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 muito ir embora. Será que tem alguém aqui nesse toboágua? Não tem ninguém. Mano, eu vou subir nesse cavalo agora, velho. Vamo, 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 vamo. Ai, eu acho que ele me viu. Ai, meu Deus do céu, Ju. Ju, bota aqui. Toma água. Acabou pra mim. Três pessoas já foram eliminadas e só restam cinco participantes escondidos. Mano, eu já tô ficando sem perna. De tanto dar pra esse parque. Eu vou encontrar todo mundo. O problema é que já se passaram 25 minutos e eu só tenho 20 pra poder encontrar o resto do pessoal tudo. E tem muita gente ainda. Olha o tamanho desse parque, cara. Eu vou ficar bem aqui no meio. O problema é se a cor verde for escolhida. Mas eu consigo ficar abaixadinho aqui, fingir que eu sou um mato. É tudo mato em volta de mim. E a roleta tá girando pra eliminar a próxima cor. Vamo ver. Caraca, caiu no azul, mano. Mano, praticamente todo mundo que tá em piscina vai ter que mudar de lugar. E ainda tem que amarrar uma lata na perna. Eles estavam ferrados. Meu Deus do céu, isso aqui vai fazer muito barulho, mano. Eu não sei nem como eu vou amarrar isso. Meu Deus do céu. No momento, a gente já tem três cores proibidas. Azul, amarelo e vermelho. A cor azul já se foi e tá ficando cada vez mais difícil. Pelo menos o verde ainda dá pra se esconder. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho em segurança aqui. Eita, parece que eu ouviu alguma coisa aqui. O Ligos ali, véi. Não, 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 não. Vou pegar o Ligos. Vamos pegar. Não, 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 não. Calma, o que que eu faço? Nossa senhora. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Calma. A lata. Isso aqui é muito perigoso, mano. Eu tenho medo daqui, mano. Eu vou voltar lá pra cima. Pô, Ligos. Ele me despistou, cara. Que ódio. Consegui fugir. Mano, eu vou procurar um lugar que com certeza vai ter alguém. Só tem que achar o banheiro. Gente, eu saí do banheiro pra achar um outro esconderijo, mas... Eu encontrei um negócio aqui, mano. Geleia. Tem essa... Ué, tem uma geleia. Mas o que que isso significa, mano? Essa é a geleia da invencibilidade. E o jogador que encontrar e comer ela não pode ser pego por cinco minutos. Eu acho que ali é o banheiro, cara. Meu Deus. Ele tá indo exatamente pro lugar onde eu tava. Mano, que bom que eu não consegui fugir a tempo. Mano, ele vai entrar lá. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Mano, a primeira atenção aqui agora é que o geleia saiu correndo. E veio alguém, tem alguém com o sino. Eu não sei o que eu vou ter que fazer com essa geleia. E a melhor escolha que eu tenho, acho que é comer. Calma, eu tô ouvindo alguma coisa. Eu sabia, é no banheiro, é no banheiro. Geleia tá aqui. Tá no banheiro. Pera. Quem é você? Tô ouvindo. Seu molhar tá eliminado. Seu molhar tá eliminado. Ah! Te peguei! Não acredito! Menos um pra conta, eu só preciso encontrar quatro. Só que falta muito pouco tempo, mano. Vamos, vamos, vamos. Mas pera, não era você que tava com o sino? Não. Então tem mais alguém aqui. Vambora, galera. Ah, eu não acredito que chegou a minha vez. Quatro pessoas eliminadas e cinco restantes. O problema é que falta muito pouco tempo. Beleza. Precisa tá molhado. Precisa tá molhado, eu acabei de molhar na perna. Mano, tem um trator ali, será que alguém... O que é o Medraque? Que isso? Ah, eu te vou... Ah, eu acho melhor você dar um fora daqui, porque você só tem cinco minutos, Medraque. Mano, ele pegou a invencibilidade, cara. Que ódio, vamos procurar outra pessoa. Ele vai acabar vendo onde eu vou me esconder. Calma, tá faltando quem? Se eu já encontrei a Lini, a Ju, o Robin, o Ligons. Vamos procurar o Ligons. Mano, eu preciso encontrar mais alguém, velho. Tá faltando muito pouco tempo, eu não aguento mais correr, mano. Minhas pernas tão mortas. Ligons? Encontrei o Ligons. Brincadeira, galera. Foi só uma piada pra casa, ele esteja vendo. Ele mora de rir. Ah, ele vai estar dentro desse sapo aqui, com certeza. Ou dentro dessa piscina, ou dentro do sapo. Aqui. Achei, achei. Calma, calma. Ligons, volta. Ai, meu Deus. Ah! Não, 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 não. Calma. Molhei, molhei. Caramba, a lata te entregou, mano. Mas você não tá entendendo. Assim, você simplesmente apareceu ali do lado. Eu só ouvi sua vozinha e achei que você tava indo pra lá. Aí você tava aqui. Por que que você tava aqui, Ligons? Esse brinquedo é exclusivo pra crianças. Eu tenho uma criança interior dentro de mim, né? Procurar o resto das pessoas, eu não sei nem quanto falta. Mas, Ligons, meu pulmão vai pular. Meu coração vai... E você não vai ganhar o caderno de geleia da nova coleção? Eu só queria um caderno. Eu quase consegui fugir, foi bem quase. Se não fosse aquela lata... Se não fosse aquela lata... A roleta tá girando e a nova cor proibida é verde. E a punição é postar uma foto no Instagram mostrando o seu local. Não, 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 não. Se a cor verde ficasse até o final, eu com certeza ganharia isso. Mas agora eu não sei mais o que que eu faço. Eu preciso encontrar um novo esconderijo que não seja das coisas que já foram. Tem que ser um lugar muito bom porque eu vou ter que postar uma foto no Instagram. O gelé tá lá na frente. Tá, então eu tenho que passar. Rápido, rápido, rápido. Pula dentro da piscina. Ele tá atrás daquela parede. E aqui finalmente tem um esconderijo. O problema é que agora eu vou ter que postar uma foto do lugar onde eu tô porque eu tava no verde. Tô postando a foto no Instagram. Agora eu tenho que torcer pra não dar pra reconhecer. Calma, alguém postou a foto no Instagram, peraí. Ah, moleque. Ah, é o Tonigon, mano. Já sei onde é que você tá. Te peguei. Vambora, vambora, vambora. Ai, caramba. Corre, 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 corre. Cara, vou ser sincero pra vocês. Eu já tô há muito tempo aqui, sério. Deve fazer uns 20, 30 minutos. E até agora ninguém me encontrou. E eu quero um desafio, mano. Por mais que eu queira os caderninhos, mano. Eu gosto da aventura, eu gosto do hardcore. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui agora é dar uma explorada aqui pela nossa área de vivência atual, né? Já que a gente tá escondido e quase morando aqui de tanto tempo. Pessoal, mano, tem... Pera, vocês tão vendo isso aqui? Caixa do Geleia? Cara, é muito alto. Como é que foi parar ali, velho? É sério, deve ter uns 3 metros de altura isso aqui. Eu acho que não tem como ter noção do vídeo, velho. Olha só, com o meu braço levantado. Crianças, por favor, não façam isso em casa e nem no parque aquático. Beleza? Beleza? Show de bola. Vamos voltar pro esconderijo. Uma caixa do Geleia. Acho que o ideal é a gente abrir isso aqui pra ver o que tem dentro e eu espero que não seja uma bomba. Todo cuidado do mundo, meu Deus. É só um celular, velho. Esse celular aqui vai me fazer ganhar o jogo, mano. Eu tenho literalmente a localização do Geleia. Beleza? E ele tá aqui perto. Eu tô me sentindo como se eu tivesse recebido um presente dos deuses. Eu vou sair daqui o mais rápido que eu posso antes da próxima cor ser sorteada também. Cara, aqui na frente tem outras paradas marrom e branco, talvez vai ter alguém aqui. Cara, pelo jeito, esse aqui é o lugar que o Tônigon postou a foto. Ele tá aqui por perto. Será que ele tá aqui dentro do bar? Não tá aqui. Calma, aqui na frente tem mais alguma coisa que foge das cores que não pode se esconder. Aqui é tudo azul, ele não vai estar aqui. Eu tô com muita dor de ficar andando, velho. Não, ele não tá aqui, mano. Será que ele tá aqui? Ah! Te achei! Eu não sou planta pra ser rega, Geleia. Mas ele tá parecendo uma planta mesmo. Tônigon, só falta três pessoas. Nossa, como é que você me encontrou? Por que que saiu a cor verde? Eu ia ganhar isso, mano. O problema foi a foto no Instagram, Tônigon. Eu era moito, eu achei que ia dar tudo certo. Três jogadores restantes e se eu não encontrar pelo menos dois, eu perco e também tomo punição. Mas pelo menos é a hora de girar a roleta, mano. Vamos ver, por favor. Eliminou a cor branca agora. Vamos, mano, eu tô indo pra uma região do parque aqui que não tem muitas cores das proibidas. Ou seja, só tem as cores que eu preciso procurar. E eu sei que ali na frente tem umas pedras cinzas, ó, mano. Acho que não vai ter ninguém aqui embaixo desses negócios marrom e laranja, né? Ali pra estrada também não vai ter ninguém, não. Fora do... Fioripe! Não, 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 não. Meu Deus, volta aqui. Nossa, eu vou ter que fugir do Geleia. Caramba, mano. O Fê fugiu do bagulho. Ele não vai me pegar nem ferrando, mano. Olha ele ali. Olha ele ali. Calma, calma, calma. Fê. Não, pera. Calma. Tem um pântano aqui, velho. Eu vou cair. Calma, 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 calma. Beleza? Pra onde é que eu posso fugir, mano? Aqui, aqui. Fê, 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 Fê. Tá eliminado. Mano, só falta dois. Fê, você foi o terceiro. Medalha de bronze tá bom, né? Os últimos sempre serão os primeiros. Agora sobrou o Cadu e o Mendraque. Tem duas pessoas restantes e apenas um vai ser o grande vencedor. Não acredito, velho. Só tem eu e o Cadu. Eu sabia que esse lugar era perfeito e que ninguém me encontrava. Quem vai querer subir aqui? No meio de uma montanha. Claro que só eu já não vai me encontrar aqui. Cinco minutos, cinco minutos, cara. Eu só preciso encontrar ou o Mendraque ou o Cadu Xim. Eu não sei se vai dar tempo, mano. Pera, cinco minutos tá na hora da roleta. E a roleta agora é diferente porque ela não vai proibir uma cor e sim permitir só uma cor. E girando a roleta, da única cor permitida, caiu a cor marrom. Galera, a partir de agora, só pode se esconder tocando na cor marrom. Repito, só pode se esconder tocando na cor marrom. Eu vou pegar vocês. Mano, eu achei um quartinho que acho que ninguém nunca vai entrar aqui. Eu acho que esse lugar aqui nem pode entrar, na verdade. Mas eu quero saber de nada, mano. Eu vou ficar aqui agora. Olha o que tem aqui. São árvores. E eu sou muito grande pra me esconder dentro de uma árvore. Mas eu tenho uma ideia. Aquela chupelinha ali é o meu alvo. Mano, ficou muito mais fácil agora. Eu só preciso encontrar lugares marrons que o pessoal pode estar escondido. Aqui onde o Tony não tava é marrom. Talvez tenha alguém... Não, não tem ninguém. O gelado tá ali em cima. E eu tô aqui nessa chupelinha. Eu só preciso me abaixar. Fica escondidinho aqui. E o Janana vai me encontrar. E depois de procurar por todos os lugares marrons do parque quando faltava só um minuto... Mano, aqui nesse negócio marrom é a minha última esperança. Eu já procurei em tudo nesse parque, cara. Pode ser que ele esteja dentro do banheiro, mas dentro do banheiro não é marrom, velho. Mano, será que ele tá aqui dentro? Me drague! Você foi molhado! Eu queria muito os cadernos do gelé e você me encontrou. Eu não vou ter que pagar prenda. Pô, mano, quase que eu ganhei. Faltou muito pouco. Daí eu entreguei o prêmio do Kaduxim e por pouco consegui escapar da punição. E se você quiser continuar se divertindo, clica no vídeo que tá aparecendo na tela agora. Que ele é muito insano também.